o trabalho que eu fiz o ano passado para monetizar e construir o meu canal que foi feito de ao avesso fiz vídeos impossíveis, tudo servia para publicar, não devemos fazer isso para quem estiver a ouvir e que está a recomeçar ou que vai a recomeçar aqui na plataforma do Youtube, sejam mais conscientes do que eu fui eu não percebi muito e então fui publicando coisas não muito bonitas de ver eu posso perdonar meus amigos então aqui tenho alguns desenhos que ganhei o primeiro prévio este por exemplo, não acabei, quero abrir no meio da minha mente vi que não estava bem, parei este foi um dos primeiros adoro os jarros meus amigos, adoro os jarros então pintei também aqui também não ficou muito bem eu e a minha filha foi tudo o que conheço, como podem ver as marcas do desenho como o vídeo é muito perto, não vê-se mais os traços com o vídeo portinho este também fiquei no segundo lugar eu gostei muito deste, adorei trabalhar este desenho este como podem ver também foi dos primeiros muito mal este deu-me imenso trabalho, muito, muito duro porque eu não apagava os riscos este foi um dos meus primeiros também tentaram desenhar que também ficou tudo mal como podem observar, foi a primeira vez que eu fiz com desenho ou com lápis como este este também foi um concurso, também ficou nos primeiros lugares este também mas como vocês podem ver está muito sujo já dentro do forro eu pus laca mas mesmo assim não ficou bem aqui vocês conhecem não este? este não consegui fiquei e trouxe o quarto lugar às suas este está péssimo este foi mesmo o meu primeiro a caricatura e o nosso Cristiano Ronaldo ganhei o primeiro prédio neste, o Cristiano que a minha netinha com o coelho também foi dos primeiros anos eu nunca aprendi, nunca tive cursos então foi este é o meu primeiro prédio foi tudo no meu coração o meu Brad Pitt ganhei o primeiro lugar também com ele sim senhora ganhei o primeiro lugar com o meu Brad Pitt peço desculpa às minhas mãos andei de trabalhar no jardim e não consegui limpar melhor porque eu não gosto de ruas então tenho as mãos péssimas esta também não consegui chegar ao primeiro lugar tive amigos muito, muito bons não amigos propriamente dito mas colegas de trabalho eles fizeram muito bem então também fiquei classificada nos primeiros lugares mas não consegui ir ao pódio então eu espero que vocês tenham gostado e dêem as vossas ideias porque não continuar o que é que vocês acham? não é fácil não é fácil não é fácil para quem nunca aprendeu não é fácil mesmo meus amigos e foi por isso que eu parei mais porque eu não tinha muito jeito mas vou, vou ainda vou voltar como sabem o Youtube para mim está a terminar como já viram a minha visualização também já é pouca porque eu deixei de trabalhar perdi a motivação tenho que andar mal mas há de vir dias melhores na verdade temos que ter certas peças para eles que melhores dias virão e no inverno também me custa e não mais ele mal começou mal começou meus amigos eu já ando assim mal eu nunca eu não gosto nada do inverno eu havia de ir para uma ilha quentinha no inverno porque eu detesto frio então meus amigos eu espero que vocês tenham gostado bem e deixem aí os vossos comentários com as vossas impressões e ideias se devo ou não continuar se devo ou não insistir se gostaram dos desenhos já vos digo que através do vídeo vê-se mais as marcas do desenho que ao vivo está atrás de um plástico está no forro mas digam-me lá se as vossas ideias do que é que vocês acham tá bom eu a todos vocês eu agradeço eu não tenho podido rodar tive uma semana muito 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 cheia de problemas a tratar de bom não propriamente problemas mas com coisas a tratar de urgência e e eu tive que deixar o YouTube de lado ainda fui publicando porque eu tenho que sair com a Deise na verdade tenho que sair com ela então publiquei só mesmo aqui à volta da casa as ribeiras e riachos que eu adoro e a Deise também adora água mesmo e lá para o ano que vem a ver se as coisas estão melhores meus amigos se eu começo a mudar o meu conteúdo a mudar mais para não se tornar rotina porque fazer sempre a mesma coisa não é bom e se nós não trabalharmos meus amigos nós não temos visualização nós não temos paga não é todos vós sabeis que cá estão neste meio mas eu vou prometer que se conseguir melhorar a minha vida porque tenho que talvez mudar de casa não é talvez tenho mesmo que mudar de casa e tenho que agora começar a pôr já comecei a pôr as coisas de cartões para não voltar a pôr um dia na verdade uma mulher provenida como é que se diz não é? vossa está então temos que trabalhar muito para fazer tudo isso e tudo tem que parar ou já parou já parou mesmo e eu não tenho tido a vossa ajuda meus amigos eu não eu tenho ido aos cantinhos ainda de alguns às vezes à noite